Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui falar de um filme, na verdade uma sequência de filmes, né, uma trilogia que vocês estão me pedindo há muito tempo nas DMs, nos comentários do YouTube, por aí, pra que eu desse a minha nota, pra que eu fizesse uma crítica sobre a trilogia Rua do Medo. Pra quem estava numa caverna e não tá ciente do que que é Fear Street, basicamente a Netflix lançou uma história de terror dividida em três partes que se passam cada uma num tempo, então você vai perceber que eu vou dividir aqui esse vídeo nas partes, eu vou falar de cada parte individualmente e depois um compilado do que eu achei da história em si. E não se preocupe que quando eu for falar de spoiler no meio do negócio, eu vou avisar, tá bom? Então se você não viu Fear Street ainda, vai aparecer pra você na sua telinha quando eu for falar de spoiler. Eu já adianto que não tem muito, tá? Não tem muito, quase nenhum, só que quando eu for falar de alguma coisa muito específica. Então não se preocupe, você vai ser avisado, você vai ser avisada, não vai tomar spoiler aqui nesse vídeo, viu? Mas antes de eu começar a falar o que eu achei da trilogia Fear Street ou Rua do Medo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, gente. Vocês não fazem ideia de como o like de vocês ajuda. Então não esquece que você não pode sair desse vídeo sem dar o like, porque isso me ajuda muito, tá bom? Agora vamos começar falando da primeira parte de Fear Street, que se chama Rua do Medo 1994. Bom, primeiro eu vou focar nos pontos positivos, as coisas legais que eu achei no filme, e depois eu falo das coisas negativas, tá? A gente vai fazer isso com todas as partes. Primeiro o bom, depois o ruim. A primeira coisa que eu achei super legal é a brincadeira, né? O jogo de palavras que Fear Street tem constantemente com os seus termos. Por exemplo, a história se passa em duas cidades ali, né? Que são protagonistas da história. Uma é mais que a outra, mas enfim. Chamadas Shadyside e Sunnyside, né? E caso você não saiba em inglês aí, não pegou esse trocadilho, Shady seria aquela coisa mais escondida, aquela coisa mais escura, digamos assim. E Sunny remete ao sol, né? Ensolarado. Então você tem uma brincadeira de luz e trevas só no nome das cidades. A fotografia desse filme também foi uma coisa que me impressionou muito, apesar de fazer alguns enquadramentos meio clichês, né? Digamos assim, mas eu não vou falar disso agora, porque parte boa. Vamos focar nas partes boas? A fotografia é muito boa, principalmente quando eles faziam sequência no meio do filme, que é colocar uma cena atrás da outra, sabe? Com uma mesma linha de pensamento. Eu gostei muito, sabe? A fotografia é muito boa, eu elogiei do começo ao fim, nos três filmes. E eu já adianto aqui, pros três filmes eu achei a fotografia ótima. Eu adorei também as referências dos anos 90, que estão presentes ali no primeiro filme. Como, por exemplo, jogos de videogame que o irmão da protagonista tá ali jogando, como Castlevania. Ou então as meninas da escola que tem um biper, sabe? Gente, um biper. Eu achei que eu nunca mais ia ver um bagulho desse na minha vida e as pessoas lembraram. Tinha também aqueles Discman, que a pessoa coloca um CD e vai escutando por aí. Então assim, teve muitas coisas que eu cheguei a tocar na minha vida, né? Eu não sou uma pessoa tão jovem, mas eu não sou uma pessoa tão velha. Eu cheguei a tocar em muitos dos objetos que mostrou ali na parte de 1994. Eu achei sensacional, eu gostei da referência. Joguei muito Castlevania na minha vida, quando eu era menor. Então assim, adorei. Eu vi assim e achei sensacional. E pra quem curte um filme do gênero gore, de terror, né? Pra quem não sabe, o gênero gore é aquele que mostra bastante sangue, digamos assim, né? É bastante violento. Tem umas tripas, tem uns negócios assim. Ou seja, o foco da trilogia Fear Street, na minha opinião, não é te matar de susto, sabe? Não é uma coisa que vai te deixar com muito medo, mas pode te deixar com nojo. Pode te deixar com aflição, porque é uma série gore. É desse estilinho aí. E tem muitos filmes de terror que são famosos e são desse estilo, como por exemplo, Jogos Mortais, né? Quando eu penso em gore, instantaneamente eu penso em Jogos Mortais, que não é uma coisa que te dá medo. Só que a maneira que os personagens morrem em Jogos Mortais é uma coisa extremamente nojenta. Não é qualquer estômago que vai continuar assistindo ali Jogos Mortais sem dar uma vomitada, sabe? É uma coisa bem forte. Eu adorei também que eles fazem muitos match cuts nesse filme, né? Que seriam cenas que combinam com outras, seja pelo som, seja pela imagem mesmo. E eu expliquei um pouquinho de match cut nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês. Eu super aconselho vocês darem uma olhada, porque ficou bem legal. É uma teoria muito legal de Stranger Things, pra quem gosta. Então, por exemplo, tem muitos momentos no filme que uma personagem começa a falar alguma coisa, e aí corta a cena e continua a fala dela em outro momento, sabe? Isso acontece muito em grito, tipo, a personagem começa a ficar meio nervosa, assim, e fala Ai, que merda é? E aí corta a cena. E aí tem uma outra pessoa falando Essa, eu acho esse tipo de coisa legal, sabe? Eu acho interessante, meio dinâmico. Só que tem que dosar um pouquinho a quantidade de vezes que você faz isso no filme. Eu achei super legal, só que em determinado momento eu comecei a achar exagerado. E por fim, o último tópico aqui da lista de prós, né? Digamos assim, do primeiro filme. Eu aviso que tem um mini spoiler, sabe? É mais legal se você assiste esse filme sem saber desse detalhe. Então, por favor, João, coloca um avisinho de spoiler aqui, que eu vou começar a falar de spoiler. E depois coloca um aviso quando eu já terminar o spoiler, fechou? No primeiro filme você tem um plot twist, né? Que é uma reviravolta logo no começo. Porque a protagonista fica mencionando uma paixão, né? Chamada Sam. Ah, é Sam pra cá, é Sam pra lá. Fica remoendo, né? Pensando, chorando, leite derramado. Aquelas coisas que tá superando alguém, sabe? E aí fica focando depois em um rapaz que tá ali dando uns pega numa líder de torcida. Digamos assim, né? Então você fica... Ah, aquele moço ali deve ser o tal do Sam, né? Ali a menina tava sofrendo, coitada, por conta desse marmanjo aí? Esse Sam? E aí passa tipo dois minutos e revela que na verdade Sam é uma menina. Olha só que incrível. Eles fizeram uma representatividade muito bem inserida no meio desse filme. Eu achei muito legal, bate palmas. Porque eu fui tapeada, eu achei que Sam era o cara. Porque tava focando nele, sabe? Tava dando destaque nele. Pra chegar na hora de Sam ser a menina. Na verdade era cheerleader. E eu achei isso muito legal porque o nome Sam pode ser de Samuel, né? Tipo Samuel ou Samantha. É apelido pros dois, então ficou incrível. Ficou muito bem inserido, adorei isso. Pronto, terminei o spoiler. Pode colocar aqui, João, o avisinho do spoiler que acabou. E vamos agora pros pontos negativos do primeiro filme. E assim, vocês já vão me desculpar se vocês gostaram desse primeiro filme. Porque eu sinceramente, unindo tudo, eu achei um filme ok. E eu não queria ter achado um filme ok. Tipo eu dou nota 6 pro primeiro filme. Já adianto aqui minha nota e eu vou falar o porquê. As coisas que fizeram eu diminuir a nota aí de Fear Street. Bom, eu acabei de falar de um ponto muito importante envolvendo representatividade, né? Em Fear Street. Eu não vou falar o quê porque quem pulou o spoiler não pode ver. Mas tem um ponto legal envolvendo representatividade. Uma coisa que foi muito bem inserida. E que remete a algo moderno, certo? Então quando eu vi isso, eu interpretei que aquilo seria uma história mais moderna. Apesar de se passar em 1994. Então eu simplesmente não entendi porque eu achei o tempo todo que eu tava vendo uma história da década de 70. E não me interprete errado. Eu não tô falando dos outros filmes. Eu não tô falando assim, ah não, é porque são filmes de épocas diferentes. Não, não tô falando disso. Eu tô falando, gente, que se você literalmente pegar um filme de terror. Do estilo gore. Do estilo slasher, né? Que são aqueles que tem vários assassinos. Esse tipo de coisa. E você assistir a esse filme vai ser muito parecido com o que você vai ver em Fear Street. E assim, isso não seria um problema se você não tivesse apresentado a história como uma história moderna. Então na minha cabeça ficou muito conflituoso esse negócio de, olha, isso é uma história moderna. Então por que parece com uma história anos 70? Em conclusão, me passou a ideia que Fear Street, pelo menos essa primeira parte, ficou um pouco ultrapassada. Parece um filme antigo, feito em 2021. E isso pra mim foi um problema. Uma das coisas, assim, que é característica desses filmes anos 70, são aqueles jump scares, né? Que é quando você tá de boa aqui assistindo a cena e aí de repente... Susto na tela. Do nada vem um barulho alto. Do nada passa alguém, sabe, desfocado atrás da personagem. Então é uma coisa muito manjada. O terror desse filme é muito manjado. Por quê? Porque foi muito saturado lá nos anos 70. Então em vez dos caras reinventarem ou tentar fazer uma coisa moderna, que é o que eles propuseram a fazer nos primeiros minutos do filme, eles se perderam um pouco nesse aspecto, nesse primeiro filme. E eu tô dando bastante ênfase porque nos outros é outra parada. Estamos falando aqui do primeiro. Outra coisa que eu achei muito jogada foi o fato que todo mundo quer se matar na cidade. E eu não tô falando da parte dos assassinos, tipo, ah, os assassinos querem matar a galera. Não, eu tô falando dos adolescentes normais, que fazem brincadeiras, assim, que arriscam a vida do outro. Não no sentido de, ai, jovem fazendo cagada. Não, no sentido de, meu Deus, a pessoa vai matar a outra de graça, assim, sabe, por nada. Então eu achei isso muito jogado também, sabe, não explicou muito bem. Falou assim, ah, essas cidades têm uma rivalidade. Mas assim, é uma rivalidade no nível que os caras querem te matar, entendeu? E aí eu achei isso meio jogado, poderia ter trabalhado melhor isso aí. Outro problema muito grande que eu tive nesse filme é que os problemas pessoais dos personagens, né, tanto da protagonista quanto dos coadjuvantes, parece não ser nem um pouco relevante pra história. Tipo, eles focam nos problemas em determinado momento e depois é completamente esquecido. Eu fiquei até surpresa com uma cena, que eu vou comentar, assim, bem por cima pra não dar spoiler pra ninguém, que uma personagem sugere pra outra fazer algo que vá arriscar a vida dessa pessoa específica, certo? Então é tipo, ah, vai lá, vai fazer tal coisa que eu sei que você vai morrer fazendo isso. E aí todo mundo ali começa a falar, vai, vai lá fazer, vai lá se matar, fazer não sei o quê. E aí passa, tipo, dois minutos depois dessa cena, né, que todo mundo estava incentivando uma outra personagem a fazer algo perigoso. Depois de dois minutos, essas mesmas pessoas que incentivaram começaram a ser muito receptivas. Tipo, ah, que legal que você tá aqui com a gente, ah, não sei o quê. O que que aconteceu? Eu não entendi, sabe? Eles criaram um problema, criaram uma tensão muito grande na cena. Quem assistiu o filme sabe qual cena que eu tô falando do primeiro filme. Pra, de repente, isso não importar mais nada. E isso aconteceu não apenas uma vez durante o filme, mas várias vezes. Mas aí, qual que é o problema de você fazer situações que não são relevantes? O problema é que você não vai ligar muito pros personagens depois, ou então não levar eles tão a sério quanto deveria. Você pode se importar um pouquinho, né, claro que a experiência de cada um é cada um. Mas eu tô falando aqui no sentido profissional da coisa, né? Então vamos fazendo uma crítica. A crítica é que depois de um tempo você fica tipo, ah, tá bom fulano, vai lá fazer isso. Porque o problema da pessoa não importa. Aparentemente é assim que o filme retrata ele, sabe? E a minha última reclamação que eu tenho durante os três filmes, e eu já adianto aqui, cadê o pai da Dina? Que é a protagonista. Todo mundo falando daquele pai. Toda hora ela mencionando o pai, ela até traz um problema. Fala que o pai tem problema com bebida e não sei o quê. Cadê o pai? Onde está o pai da menina? Ele foi comprar cigarro e não voltou nunca mais? O que que aconteceu? Eu não entendi, gente. Eu fiquei revoltadíssima. Quando eu vi, eu cheguei até a terceira parte e eu não vi o rosto desse homem. Eu falei, por que que ele existe? Ele existe pra quê, então? O que que muda? Se tirar o pai, o que que muda na história? Não muda nada. Então pra que que ele tá lá? Eu não entendi. Eu não entendi. E assim, até fiquei exaltada aqui, porque realmente, gente, eu fiquei revoltada com esse primeiro filme. Eu sentia, eu fiquei muito chateada. Falei, nossa, meu Deus, o que 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 tá acontecendo aqui? Mas enfim, a gente supera, né? Vamos pra segunda parte? Prometo que a segunda parte desse filme, né, do Fear Street, vai ser bem melhor. Já adianto, eu gostei bem mais. Pra começar aqui, eu ia falar da segunda parte de Fear Street, que se passa em 1978. Eu queria dizer que eu gostei muito das referências, até envolvendo o primeiro filme também, de todos os assassinos, né? De todas aquelas pessoas que estavam envolvidas nos assassinatos. Porque eu senti que cada um deles representa um ícone slasher da década de 70. Eu vou estar pedindo pro João colocar aqui umas imagens comparativas de alguns dos filmes dos anos 70, junto com o Fear Street. Pra mim ficou muito óbvio que eles pegaram referências de Sexta-feira 13, Halloween, Chuck e o Boneco Assassino, A Hora do Pesadelo, O Massacre da Serra Elétrica. Assim, foi referência atrás de referência, envolvendo esses assassinos. Inclusive, achei sensacional que eles utilizaram até mesmo um barulho muito semelhante com o do Jason durante esse filme. Foi sensacional. Quem já viu Sexta-feira 13 sabe que barulho que eu tô falando. É esse aqui, ó. Outro ponto super positivo nesse filme é, claro, que são as músicas, né? São todas músicas dos anos 70, dos anos 80. Quando começou a música Carry On My Wayward Son, eu quase morri. Assim, eu tava vendo com umas amigas minhas, pergunta pra elas. Se não acredita, pergunta pra elas. Eu comecei a cantar loucamente na chamada que a gente tava. Eu achei muito incrível. E é claro que essa parte foi muito atraente pra alguns fãs de Stranger Things, assim como a primeira, né? Porque caso você não tenha assistido, eu estou falando aqui agora, tem uma galera de Stranger Things em peso nessa série. E nesse filme especificamente, a gente tem a Sadie Sink, que interpreta a Max em Stranger Things. Lá no primeiro, a gente teve uma aparição bem curta da Maya Hawke, que interpreta a Robin. Inclusive, caso você não viu o podcast da Robin, o primeiro episódio do podcast da Robin, que tá aqui disponível no canal, vai tá aparecendo um card aqui pra você conferir também. Eu gostei desse segundo filme porque eu achei ele muito mais objetivo, sabe? Enquanto o primeiro filme eu senti que eles ficaram uma hora só pra introduzir todos os assuntos, nesse segundo era 20 minutos, 25, você já sabia exatamente o que que tava acontecendo e pra onde a história ia. Outra coisa muito curiosa que eu achei é que, apesar do filme ser extremamente violento, ficou bem nítido que eles não mostram mortes de atores que eram menores de idade, né? Todos os atores que são menores em filmes de terror, é muito difícil você mostrar uma morte muito gráfica. E eles mantêm isso nesse filme também. E é claro que, assim como o primeiro filme, esse também tem muitas referências, especialmente ao Stephen King, né? Que é um escritor de terror incrível. A minha referência favorita foi ao novo livro do Stephen King daquela época, que é como um personagem cita, né? Naquele momento, que seria o livro do O Iluminado. E pra quem não sabe, esse filme barra livro tem uma cena muito, assim, clássica, que envolve o protagonista quebrando uma porta de madeira com um machado. Ele vai, coloca o rosto no meio da porta, sabe? É uma cena muito clássica. E aí acontece que nesse segundo filme, você tem um momento do assassino com um machado, e ele tá quebrando uma porta de madeira também, fazendo igualzinho o Iluminado. E foi, tipo, uns minutos antes do personagem lá de Fear Street mencionar o novo livro do Stephen King. Então foi uma referência direta que eles fizeram, que eu adorei. Eu gostei que esse filme manteve uma coerência, né? Que o próprio filme, ele tem uma lógica envolvendo os assassinos e de como eles se parecem. Que foi explicado no primeiro filme, e no segundo eles mantêm, até mesmo explicam o porquê alguns assassinos se tornaram o que se tornaram. E sem falar que eu já adianto aqui que o plot twist do final do filme, né? A revirafolta é muito boa. Eu gostei da maneira que foi construído. Não tá totalmente óbvio. Não é um negócio que fica na cara pra todo mundo. Então eu gostei dessa maneira que eles fizeram. E sem falar que aquele probleminha que eu disse que o primeiro filme teve, envolvendo uma narrativa meio ultrapassada, né? Que parecia um filme dos anos 70. Nesse caso não é um problema, porque virou uma referência. Virou uma referência gigante, porque o filme se passa na década de 70. Assim como a narrativa, sabe? Assim como a estrutura da história. Então nesse segundo filme diminuiu um pouco aquele problema que eu tava vendo no primeiro. Apesar de ter modernizado algumas questões também, mas foi bem pouquinho. Foi bem sutil nesse segundo filme. Então eu tenho que dizer que a minha nota pra esse segundo filme é 7,5. Tá bom? Não é uma nota ruim. Pode parecer uma nota ruim, mas não é uma nota ruim. Foi bem melhor que o primeiro. Apesar de não ter uma mudança muito grande de nota, teve pontos assim que foram muito bem marcados. Eu gostei bem mais desse segundo do que o primeiro. Mas agora vamos pros pontos negativos desse segundo filme. Spoiler. Vou falar aqui um avizinho de spoiler. Toca a sirene aí do spoiler. Começando que eles repetiram a mesma história do primeiro no sentido de... É o par da protagonista que é o assassino, que é a pessoa possuída. Enfim, eles repetiram a mesma lógica do primeiro. Fim do spoiler, né? Vamos agora seguir sem spoilers. Eles fizeram aquela coisa clichê que já tá meio saturada de... Olha, pessoas que são opostos uma da outra vão ficar juntas durante todo esse caos que está acontecendo. E aí você vai criar empatia por uma pessoa que pode ser vista como babaca, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse estereótipo, né? Essa narrativa meio manjada, digamos assim, me fez ficar vendo o filme meio... Sabe? Ok. Eu já sei que vão colocar essa pessoa com aquela. Então, assim, eu diria que o único ponto que me incomodou nesse segundo filme foi justamente isso. Foi esses estereótipos de narrativa que foram criados nesse segundo filme. É o único ponto negativo que eu acho. Porque, de resto, ele se manteve mais do mesmo. Foi bem parecido ali em alguns aspectos com o primeiro filme. Mas agora vamos para o terceiro filme de Rua do Medo, Fear Street. Que pra mim foi o melhor dos três filmes. Já adianto que a minha nota pra esse terceiro filme foi 8,5. Tá? 8,3. Sabe aquela coisa quase virando 8,5? Então, 8,5. Porque eu achei um bom desfecho. Mas, vamos lá. Por que que eu não dei 9? Por que que eu não dei 10? Bora dar uma olhada. O terceiro de Fear Street, eu já quero começar falando aqui que eu gostei muito do simbolismo que eles estavam usando. Eles usavam símbolos para absolutamente tudo. O que fazia muito sentido, já que o tema desse terceiro filme é a origem da bruxa, né? Digamos assim. Então, o filme se passa em 1666. E isso já é um simbolismo. Porque termina ali com 666, né? Que dizem que é o número da besta. O número do... né? Do bicho lá de baixo. E isso é associado com bruxas, né? É associado ali, popularmente, com o satanismo. Então, eles já fizeram uma sacada simbólica aí. Só na data que isso se passa. Eu achei uma sacada muito boa também você reutilizar o elenco do primeiro e do segundo filme. Eu achei isso muito bom porque, é como eu falei, eles não trabalharam muito esse negócio da gente se importar com os personagens. Então, se você ficasse trocando eles a todo momento, aí que não ia funcionar mesmo. Aí que ia ficar mais fraco ainda. Então, foi uma decisão muito inteligente de você manter esse elenco principal e ainda fazer com que faça sentido. Tipo, faz sentido você ter a galera de 90, né? Lá de 1994, no terceiro filme que se passa em 1666. Só isso que eu posso dizer. Faz sentido. Eles estão todos no mesmo filme e tudo mais. Isso não é um spoiler. Tá lá, né? Na capa do negócio. Mas foi uma sacada muito genial. Eu gostei bastante. Realmente foi muito inteligente. Um ponto positivo também desse filme é que o fato de você ter menos recursos, né? Por que que tem menos recursos? Porque é de época. É um terror de época que tem referências claras ao filme A Bruxa, por exemplo, que é outro terror de época. Então, pelo fato da galera não ter muito o que fazer ou então não entender direito algumas coisas, que é uma pauta importante nesse filme, isso tudo torna as coisas mais assustadoras. Porque você sabe que aquelas pessoas não entendem determinadas coisas. Você sabe que aquela galera tem um conceito diferente de vida. E isso faz com que eles fiquem limitados, né? Por ser uma coisa antiga. Que, por consequência, traz mais medo. Esse terceiro filme eu fiquei com um pouco mais de gelo do que o segundo, do que o primeiro. Outra referência muito incrível que eu achei desse filme é que claramente faz uma referência muito grande ao Tribunal das Bruxas de Salem. Que foi uma história real que aconteceu. Pra quem não sabe do que eu tô falando, Lá pelos anos de 1670 até 1690, começou umas acusações muito grandes envolvendo vários suspeitos de bruxaria. E isso acabou causando a morte de 19 pessoas, né? Que muito provavelmente eram inocentes. Elas eram julgadas, assim, por nada, basicamente. E 78% dessas pessoas eram mulheres. Então era assim, alguma mulher rebelde, alguma mulher que tinha opinião própria. Ou então uma mulher fez alguma coisa, assim, muito impressionante. Ou um cara apoiou, o cara não falou. Coisas muito bestas e superficiais eram julgadas como bruxaria. Como as pessoas puderam perceber nesse terceiro filme, né? Tem todo um julgamento de bruxaria envolvendo uma coisa bem pesada, né? Um assunto que, meu Deus do céu, eles inseriram como crítica muito grande. Então, assim, você tem uma referência muito grande nesse terceiro filme com o Tribunal das Bruxas de Salem, que foi uma coisa real que aconteceu. Inclusive, alguns nomes de personagens são nomes de pessoas que foram julgadas lá no tribunal. Pelo menos o primeiro nome. Então, assim, a gente teve uma Abigail, a gente teve uma Mary, uma Elizabeth, e até mesmo uma Sarah, que é a personagem principal, né? A bruxa principal aí da trilogia. Eu achei esse filme muito realista também, até porque, como eu mencionei, as pessoas eram julgadas por bruxaria por nada, gente. Por absolutamente nada, assim. Não tinha... As pessoas colocavam religião e colocavam explicações, assim, acontecimentos que não justificavam você colocar uma pessoa numa praça pública e torturar, matar, queimar viva, enfim. Tudo era justificativa pra pessoa ser chamada de bruxa. E esse filme deixa muito claro isso. Era uma coisa real. É realista. Gosto de realismo em filmes, viu? Principalmente quando é de época. Quando eu vi esse negócio de época, eu falei, ah, deixa eu ver o que eles vão fazer, se eles vão retratar uma coisa meio impossível, ou então se eles vão retratar uma coisa verdadeira. E eu venho aqui pra falar que retrataram algo bem verdadeiro. Era uma coisa realista. Envolvendo pragas, coisas que dão errado, que alimentam essa paranoia e essa histeria que a galera tinha na época, né? Envolvendo bruxaria. E sem falar que esse filme também tem um plot twist muito legal, uma reviravolta, pra mim foi a melhor reviravolta, né? Dos três filmes. Que em determinado momento, preciso assumir que ficou óbvio. Sabe? Ficou óbvio. No meio do terceiro filme já tava ficando, ah, tá. Entendi pra onde isso tá indo. Então, assim, não foi uma reviravolta tão gigantesca quanto o segundo filme, na minha opinião, mas foi uma tão boa quanto. Deu pra sacar? A fotografia nesse terceiro filme também faz umas sacadas muito boas, como, por exemplo, tem uma cena, que eu posso até comentar aqui que não é spoiler nenhum, que a bruxa, ela tá meio que num túnel, assim, debaixo de algumas casas, e aí ela sai pro solo, né? Ela sai pra superfície, digamos assim. E ela sai bem em cima de um tribunal. Sabe aquelas madeirinhas que fica, assim, cercando um tribunal? Onde, geralmente, o réu fica esperando? Ela sai bem ali. Então, a fotografia mesmo já brinca com esse negócio de, olha, a mulher aqui está sendo julgada por bruxaria, porque ela saiu bem no meio aqui do tribunal. Então, definitivamente, esse filme, ele faz um bom desfecho. Eu achei que foi um desfecho legal, apesar de ter algumas controvérsias, que eu daqui a pouco vou começar a falar. Mas, no geral, esses foram os pontos positivos. O primeiro ponto negativo, eu preciso de um aviso de spoiler rodando aqui. Na verdade, vai ser um double spoiler que eu vou falar aqui. Que, gente, eu achei a resolução, tipo, o que eles decidiram fazer pra terminar com tudo, muito trabalhosa. Tipo, era muito mais simples. Tinha que matar lá o policial, certo? Tinha que matar o xerife pra tudo dar certo. Dá um tiro na cabeça dele. Pronto, acabou. Mata ele, esfaqueia ele, faz qualquer coisa. Você não precisa elaborar um negócio envolvendo todos os monstros se unindo pra poder pegar o cara de surpresa e brincar com o sangue da outra. Você vê? É muito trabalhoso isso, sendo que eles não explicaram se tinham regras importantes a seguir pra poder matar o cara. Se tivesse explicado, aí eu não ia falar nada. Só que só falou, tem que matar o fulano. Nessa hora eu falei, cara, é muito simples. A outra até roubou uma arma no primeiro filme, porque que ela não pode usar pra meter uma bala no cara? Ou então pega um machado, sei lá. Ou sei lá, espera na casa da Zig, lá, o policial chegar, pra você poder matar. É uma coisa muito mais simples, que eles trabalharam ali, dificultaram, de propósito, pra dar mais tempo no filme. Então foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. Outra coisa que me incomodou muito é que eu não vi sentido nenhum em, do nada, irem atrás daquele Martin. Sabe aquele personagem Martin, que é o zeladorzinho do shopping? Aquela pessoa que fica ali cuidando do shopping? Tipo, do nada, eles chegam pra esse Martin, que tinha simplesmente sumido. Ele teve, eu acho que, o quê? Um minuto e meio de tela, dois minutos somados, durante os três filmes. Ele teve esse tempo. Chegaram pro cara e do nada falaram, vamos matar o delegado? Vamos matar o xerife? Então isso eu falei, Oi! Foi totalmente jogado, assim, foi de graça. Mas eu entendi que eles quiseram substituir um pateta, né, uma pessoa meio engraçada, que tinha lá no primeiro filme, que morreu com a machadada na cabeça, por um outro pateta no terceiro, pra dar uma quebrada no terror, né? Só que, gente, trabalhava melhor isso, né? O cara apareceu jogado na história, assim. Eu falei, meu Deus, tá bom, tudo bem, tudo bem, entendi. Sem falar que esse terceiro filme teve um problema, na verdade o terceiro e o segundo tiveram um problema envolvendo continuidade, né? Porque a protagonista, ela tomou uma facada. Vamos lembrar que ela tomou uma facada e isso nunca mais foi mencionado e a mulher, ela correndo, pulando janela, pulando não sei o quê. Eu fiquei, gente, você tomou uma facada no bucho. Por que você tá correndo desse jeito? Fazia a menina tomar uma facada no ombro? No pé? Não, no pé ainda ela ia precisar pra correr. Sei lá, um corte na bochecha. Não fazia ela tomar uma facada literal se você fosse fazer ela brincar de parkour depois, né? Fim da parte com spoilers. Fim da parte com spoilers. Eu sei que se você tá pulando todos os spoilers, pode parecer que nessa terceira parte, eu, né, os pontos negativos, você não pode ver muitos deles porque envolvem a história, né? Então, aconselho você a focar a partir daqui caso você esteja pulando essa parte com os spoilers. Mas minha última reclamação, que dessa vez todo mundo pode saber, é mais uma vez, onde é que está o pai da Dina que foi mencionado de novo no terceiro filme? E este homem não aparece, tem até recado pra ele no meio do filme. Este homem não aparece, sabe quem aparece no lugar dele? A tal pessoa que falava no WhatsApp da época, né? Digamos assim, o MSN. Vixe, o MSN eu fui longe, hein? Quem sabe o que é o MSN sabe. É o bate-papo. Bate-papo online. Porque assim, aquele irmão da Dina, da protagonista, né? O Josh, personagem incrível, por sinal, né? Fiquei torcendo por ele durante todos os filmes e ficava ali na torcida sempre por ele. O Josh tinha um bate-papo ali com uma galera e uma das pessoas era uma tal de Rainha das Trevas. Vocês acreditam que mostra essa pessoa que é a Rainha das Trevas e não mostra o pai da Dina e do Josh, que é mencionado nos três filmes? Gente, eu nunca vou superar isso na minha vida. Eu vou falar, o que que aconteceu? O roteirista bateu com a cabeça nesse momento? O que que rolou? Sabe? O que rolou? É uma coisa que nunca vou entender na minha vida. Eu queria fazer aqui um disclaimer também, né? Uma nota à parte que eu esqueci de comentar no primeiro filme e eu vou comentar nesse porque também envolve. O assassino que eu mais tive medo nesses filmes foi com certeza a Ruby Lane. Porque assim, gente, me lembrou a Witcher do Left 4 Dead. Vocês já jogaram esse jogo? João, por favor, coloca a Witcher do Left 4 Dead pras pessoas compararem. A Ruby me lembrou essa mulher e aí me trouxe traumas de adolescente, sabe? Quando eu jogava Left 4 Dead, eu falei, meu Deus, essa mulher é a Witcher ambulante. Socorro. Mas agora, fazendo considerações gerais, eu acho que a grande sacada desse filme, né? Por que será que o primeiro é o mais fraco, aí o segundo é o mediano e o terceiro, geralmente as pessoas estão falando que é o melhor? É porque a cada filme, a história é desenvolvida mais e mais e vai fazendo você se importar aos poucos com os personagens. Só que o principal problema é que essa coisa de se importar com o personagem devia ser feita individualmente a cada filme. Por mais que seja dividido em parte 1, parte 2, parte 3, cada filme deve ter o seu próprio desenvolvimento. Você não pode pegar um único desenvolvimento e dividir em 3. Porque senão fica com essa impressão de ah, esse primeiro é mais fraco, esse segundo, oh, tá bem melhor e o terceiro, incrível. Por quê? Porque tá juntando o desenvolvimento dos anteriores. Então assim, é essa a principal motivação do porquê o terceiro filme parece ser um filme muito mais legal. Porque pega o desenvolvimento dos outros. E isso não deveria ter acontecido, sabe? Devia cada um ter um desenvolvimento próprio e juntando tudo formar uma história incrível. Cada um contribuindo um pouquinho pra isso. Mas no geral, eu acho que é uma trilogia que vale a pena as pessoas assistirem porque é um bom entretenimento, sabe? Se você tá junto com uma galera, sabe aquela coisa de juntar os amigos pra assistir um filme? Eu sei que é meio difícil na pandemia, mas tem chamada de vídeo aí, gente. Vocês podem fazer um cine virtual se quiser. É um filme legal pra ver com amigos, né? É divertido nesse ponto. Só que assim, se você quer um filme de terror que, meu Deus, você saia falando que é uma coisa incrível, que você vai se assustar pelo resto da vida, eu acho que a trilogia Fear Street não se encaixa nesse aspecto. Porém, volto a dizer, é uma coisa que me entreteu. Eu me diverti assistindo, eu achei a história da bruxa super legal, super explicadinha, assim. Teve as reviravoltas que foram legais também. Então, no geral, juntando a trilogia toda, eu diria que eu dou uma nota 7,5 pra trilogia inteira. 7,5 eu acho que é uma boa nota. Que é uma coisa que entretém, mas mesmo assim, tem falha, viu? Tem umas falhas, assim, que eu achei grotesco, como vocês puderam ver. Mas, é apenas a minha opinião. Você pode discordar de tudo que eu falei nesse vídeo. Não tem problema. Ninguém precisa brigar por isso. E eu quero saber qual parte você achou a melhor de todas, né? E qual assassino você também teve mais medo. Comenta aí pra mim nos comentários, que eu vou estar dando uma olhada em tudo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que tava esperando aqui eu falar de Fear Street. Ou então uma galera que você quer convencer a ver o filme com você. Compartilha pra eles. Não sai desse vídeo sem o seu like. Eu já falei no começo, falo aqui de novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!